Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Agora sim chegou o momento de sermos felizes para sempre. A felicidade é um sonho distante. Vai ligar para o Max e vai dizer a ele o que eu vou mandar dizer. Por que quer que eu vá a esse lugar a essa hora para entregar o meu filho? Porque essas são as minhas condições. Nesta sexta, 5h15 da tarde, Max fica preso numa armadilha impossível de escapar. O meu filho e o Max morreram. Triunfo do amor. Triunfo do amor.